Por que a baixaria Never Ends, a Anitta se envolveu em mais uma polêmica e tem bate-boca? Eu vou te contar todos os detalhes e até a confusão do DJ Ives. Tudo isso e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanhou em tempo real o barraco rolando entre Anitta e Lari Botino. Pois minha gente, vocês lembram que a Lari Botino disse que ela que ficou no hospital com a Anitta e que ela era uma amigã muito boa? Então minha gente, Tiago Fortes, amigo de Anitta, apareceu pra falar a verdade e acabou desmascarando a dona Lari Botino, que não falou mais nada e tá só lá nos stories vendendo as roupas dela. Pois é, fazendo público de óculos também. Ele disse o seguinte, se tem uma pessoa que não ficou no hospital com a Anitta, foi você Lari Botino. Ainda vem na minha casa depois pedir desculpas pra ela na minha frente. Fale o que quiser, mas fale verdades. E o barraco, ele termina por aí? Não, porque é um barraco completo. Você acompanhou que a Ariadna tinha sido envolvida nessa treta quando a Lari Botino resolveu falar da pulseira, dizendo que ela foi boazinha e tomou lá e não sei o que e tal, 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 né? Então, a Ariadna apareceu pistolada nos stories pra rebater tudo isso. Jantou, olha só. Tem aquelas pessoas que tentam chamar atenção pra conseguir engajamento. Então, realmente, o engajamento do Instagram ultimamente tá bem ruim, né? Todo mundo que é influenciador sabe disso. Mas não é com treta aí em cima dos outros, ressuscitando história velha, que alguém vai chegar em algum lugar. Bom, eu decidi me pronunciar porque chegou pra mim as pessoas me mandando essas histórias, tudo, coisa e tal. E eu acho muito injusto as pessoas falarem e não dar a oportunidade, né, de voz pra outra pessoa que foi a prejudicada, que no caso foi eu falar. Porque é muito fácil todo mundo se defender e falar que é a boazinha, que é a coitadinha e que só toma no cu porque é a boazinha, sendo que a pessoa apronta. Como aprontou comigo, como aprontou também com a Anitta, né? Bom, vamos lá. E um monte de gente falando que colocou a Anitta no meio, coloquei a Anitta no meio porque ela também fez treta com a Anitta lá e a Anitta também, de certa maneira, também tava nesse meio porque a Anitta também presenciou tudo isso. Bom, já que essa fulaninha tá falando... Só que daí, minha gente, ela tava subindo os stories aos poucos e essa era eu atualizando sem parar a página dela. Vocês também são dessas? Me conta aqui porque eu quero saber. E falando que eu fiquei largada na Itália, eu gostaria de lembrar essa menina o seguinte, que eu não fiquei largada e nem nunca ficaria largada na Itália. Primeiro que eu sou residente na Itália, eu sou cidadã italiana, eu tenho minha casa na Itália, eu nunca ficaria largada na Itália, entendeu? Ela quis dizer o quê? Largada na Itália com o quê? Porque a Anitta tava com o boy, tava se divertindo com outros amigos, ela tá mais do que certa, ela tava lá pra se divertir mesmo, como também se divertiu comigo, como se divertiu com todo mundo, entendeu? E, gata, só queria te lembrar isso, que eu sou cidadã italiana, então nem que você quisesse eu ficaria largada na Itália, sabe por quê? Que eu sempre tive meu dinheiro. Eu sempre tive meu dinheiro, não dependia de Anitta pra nada, nem da Anitta, nem de você, nem de ninguém. Aí a Mona acha mesmo que... Olha só, eu fui pra Croácia a convite da Anitta. A Anitta me convidou, tá? Eu não me joguei pra ir com ela, ela me convidou. Inclusive, agora com essa tretinha, ela já falou comigo hoje já, tá bom? Dessa história aí. Outra coisa, eu queria falar aqui que ela falou que eu fiquei largada lá na Itália, eu já falei que eu não fico largada na Itália, nem em lugar nenhum, porque eu tenho vários contatos na Itália, eu conheço muita gente na Itália, eu tenho vários amigos, diferença, aí eu vivo a minha realidade. E eu nunca ousaria de um amigo rico pra diminuir o outro, como essa menina fez. Outra coisa também, ela tá falando aí que se não fosse o caso da pulseira, eu não seria ninguém. Dona Lari Botino, eu gostaria de te dizer uma coisa, que antes de você aparecer, eu já era a Ariadna. A Ariadna que fez o Big Brother há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás que as pessoas me conhecem. Eu posso não ter um milhão de seguidores, porque existe muita gente preconceituosa e tudo, e eu nunca pedi ninguém pra ficar fazendo desafio no Instagram, como você fez pra você chegar a um milhão de seguidores, entendeu? Eu vou seguindo gradualmente, conforme as pessoas vão com vontade de me seguir. Eu não pedi ninguém amiguinho meu pra ficar fazendo dancinha ou desafiozinho no Instagram pra chegar aonde eu cheguei, tá bom? Só pra te lembrar isso. Que antes de você chegar, eu já estava, eu já era alguma coisa, eu já era alguém, eu tenho meu histórico, eu venho de algum lugar e eu sei muito bem pra onde eu vou, tá? Eu acho que você deveria de aproveitar, já que você se diz tão boa, aproveitar essa bondade do seu coração. Tá tanta gente passando frio aí em São Paulo, passando fome. Vai fazer alguma coisa por essas pessoas, minha linda, sabe? Vai fazer um bem alguém, vai fazer um bem você, vai fazer um tratamento psiquiátrico, psicólogo, sabe? Vai fazer alguma coisa pra se tratar, porque eu acho que você não tá legal. Acho que é tão feio essa maneira de você estar tentando chamar atenção, ressuscitando coisa do passado, sabe? Tenta melhorar como pessoa, de repente seus próximos amigos te toleram, de repente seus próximos amigos, você consegue fazer uma amizade que vale a pena, sabe? Porque ninguém é obrigado a ficar te aturando as suas manias, como você diz, eu tenho manias, eu tenho as amigas, não. Ninguém é obrigado a ficar aturando as suas manias, os seus jeitos, sabe? Você deveria te tomar um pouquinho de vergonha na cara e se tratar, porque você não tá legal. Ah, só mais uma coisinha pra gente terminar aqui agora. Eu gostaria de falar pra vocês também que um dos motivos que a Anitta parou de falar com essa menina foi que ela pegava as coisas da Anitta e da mãe da Anitta e também não devolvia, tá bom? Só pra vocês ficarem ligadinhos, a menininha boazinha que é. Porque ela acha que pegar as coisas dos outros e devolver não consegue nada. Ai, amiga, olha. Tá na hora de parar de ficar pegando as coisas dos outros e não devolver, tá, querida? Qualquer coisa me bota no paredão, querida, a gente resolve. Gente, eu quero perguntar um negócio a vocês. Manda. O quê? Vocês acham que eu vou ganhar um milhão em cima dos outros? Em cima de vocês? Não, não, não. Vocês acham que eu vou ganhar um milhão? Eu vou ganhar um milhão, eu vou ganhar um milhão, eu vou ganhar um milhão, eu vou ganhar um milhão. Um milhão vem, mas tem mérito próprio. Ai, ai, eu acho que eu vou fazer algum tipo de desafio. Você vai entrar no Rio. Vou. No Rio de noite. Tá, eu vou entrar no Rio de noite, então, pelada pra ganhar um milhão, tá? Porque só assim pra ganhar um milhão, né, fazendo o desafio. É. Vou pôr uma pelada no Rio, duvido. Oh, babado, né? O barraco rolou, mas o quê? O nome da Anitta ontem dava na boca de todo mundo. E aí, a Andressa Urach resolveu rebater algumas falas da Anitta. Por quê? Ontem, no Twitter, Anitta fez uma série de críticas ao governo federal brasileiro. Falou sobre a imagem do Brasil no exterior e como o evento de ontem, a votação lá, por causa do negócio do voto impresso, como isso acabou fragilizando ainda mais a imagem do Brasil no exterior. Só que daí, no seu Instagram, Andressa Urach, a Miss Bumbum Eterna, Miss Bumbum, alfinetou ela com um post nos stories. Vamos dar um biscoito pra Anitta. Anitta que precisa falar mal do presidente pra voltar pra mídia. Não sabe nem o que é o voto auditável. Vai rebolar o Bumbum, que disso você entende? Para que tá feio. Bom, agora há pouco, a Andressa Urach postou lá um negócio do Mr. Bumbum, que é coisa do marido dela que vai participar, porque ela é a sócia do concurso Miss Bumbum. Ai, gente, treta, caos e pânico. Bom, olha só. Ontem também rolou a estreia de The Masked Singer Brasil, onde famosos cantam lá, né, com umas fantasias pra lá de estranha, que pode até dar medo, né, gente? Mas é umas fantasias estranhas. O programa eu achei que ia ser bem ruim, mas não é tão ruim assim não, tá? Foi até divertido. Então, só que rendeu o quê? Rendeu uma gafe de Thaís Araújo. E a edição não cortou para nosso deleite de fofoqueiros. Por quê? Os jurados, que é o caso da Thaís Araújo, nesse programa, eles estavam ali tentando, né, adivinhar quem seria a personalidade de um dos participantes que tava vestido de girassol. E aí, esse girassol deu uma dica com o intuito de ajudar os jurados a adivinharem quem essa pessoa era. Com essa referência, a Thaís Araújo cometeu uma gafe que fez todo mundo cair na risada. A dica da girassol foi a seguinte, olha só. Loucamente apaixonada pelo Tiaguinho. Na mesma hora, a Thaís deu um grito na cadeira. Fernanda Sou! Ah, não! É Fernanda Souza, é ex-mulher do Tiaguinho. Meu Deus! Antes mesmo de terminar de falar, ela percebeu a gafe, né? Voltou, sentou na cadeira. Só que aí, todo mundo já tava rindo. E é claro que nas redes sociais, não se falava em outra coisa. Depois, ela ainda disse, ai, que vergonha, que vergonha. Bom, daí a história, né, ainda conseguiu. A Ivete Sangalo conseguiu tirar aí o climão disso. E que dica é essa, gente? Todo mundo é louco pelo Tiaguinho. E aí, o jogo seguiu. Você gostou desse programa? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Pois muito que bem, outra treta que teve mais desfecho tem a ver com a torta de climão da separação de Gabi e Thierry. Por quê? Ontem, eu contei por aqui, que eles anunciaram a separação, né? Ontem, terça-feira. Mas, durante toda a tarde, a dúvida era se os dois iam manter a participação no programa Música Boa ao Vivo, do Multishow, que tava sendo gravado em Salvador, também com o comando de Ivete Sangalo. Pois é. Só que, contrariando aí todos os boatos de que eles não participariam da atração, eles foram sim, tá? Eles subiram a um palco cantando juntos a música Prince. Imagens, imagens desse momento, viralizaram nas redes sociais. Só que eles estavam visivelmente desconfortáveis com a situação. Eles até chegaram ali a se abraçar no palco e tal, e a Gabi se despediu dele com um beijo no rosto. A coluna do Léo Dias, a Gabi Martins, disse que o Thierry foi ele que quis dar um ponto final nesse relacionamento. Ela chegou a dizer ontem, Ontem tivemos uma briga, ele terminou, até agora não sei o que vai ser da gente. Não estamos bem. Já ele, Thierry, disse que sim, houve um desentendimento, que resultou sim na separação. Nos desentendemos. Acontece. Mas ele não deu mais detalhes, né? Bom, a Gabi Martins acabou agradecendo aos fãs pela força, né? Sobre tudo isso. Ela falou nos stories, Quero agradecer o carinho e todas as mensagens lindas. Quero dizer que eu amo muito vocês e que são tudo na minha vida. Vocês me dão força pra cantar e fazer o que eu amo, pra trabalhar. Muito obrigada. Babado. E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você me conhece, eu sou Janogueira, e eu junto todas as informações da internet e trago elas pra você explicadinho, tim-tim por tim-tim, em ordem cronológica. Aqui a fofoca é organizada. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho